Te amo Eu quero ouvir o Arrastão cantando Lá, lá, lá És razão da minha vida O Arrastão de Cascadura Te amo, te quero ouvir Vamos, vamos cantar Te amo É pra cantar com a voz do coração É amor, não é loucura Lá, lá, lá És razão da minha vida O Arrastão de Cascadura Alegria, alegria Alô, minha comissão de frente Meus cadernos venceram em porta-bandeira Alô, comunidade Eu quero ouvir a guerra de cada um de vocês Vamos Alô, meu povo Alô, meu pavilhão verde e branco Arrastão de Cascadura Alegria Esse povo te ama Fica à vontade Vambora, gente Sou peregrino pelo chão Sou peregrino pelo chão O caipira, pira fora Conhaio fogo no Arrastão Rogai por nós, nossa senhora Sou peregrino pelo chão O caipira, pira fora Conhaio fogo no Arrastão Rogai por nós, nossa senhora Sou rígido Sou rígido, sou rígido Contemplada na terra O caipira, vacinado com a riqueza Que os derrubriando Cois águas que movem o poço do rio E aí, bisco Que alimentam o vacio Pra casa Todo mundo Saia do Brasil Pela chão Pela chão Pela chão Pela chão Pela chão Ô Maria e concisão É cada canto Tanto no chão Dobre Dobre o joelho Alegria 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 E agradeça Em oração Por essas águas Ao cristalismo Azul do céu Dobre Dobre o joelho Aos seus pés E agradeça em oração Alegria Alegria Por essas águas Não cristalinas Azul do céu Da imens Oi, a fé A fé Que alimenta a vida Feita a imagem surgida Do Paraíba Fiei Fiei Oi, fiei Revolta os em procissão É, né É, já passei a fatura A santa e louvação É, pra cantar Sentimento que não encerra O quê? Coração, sereia, terra Tocando o cadão, viola Segue a cena Contando gente É, já passei a mão Gente, vai, já passei a mão É, já passei a mão É, já passei a mão É, já passei a mão O que aconteceu? Alegria, alegria, alegria Sobre a alegria O pé no chão O caipira, pira fora Olhar o povo O que? Do arrastão Rogai por nós Nossa Senhora Sou índio Contemplando a natureza Assinado com a riqueza Que nos deu o criador Vai, samba E movendo o sorriso E alimenta o vacio Na casa E já ouvimos o samba Olha só, olha só Mais uma ala Das escolas da Intendente Com inclusão Com uma foliã Com uma integrante cadeirante Olha ela aí Animada, hein? Mais de uma Tem outra ali É isso aí Carnaval é pra todos Mas, Lucia Vamos falar de arrastão De cascadura Esse enredo É uma reedição, né? É É um enredo bonito Sempre falar sobre Sobre Nossa Senhora De Aparecida É um enredo bonito É um tipo de enredo Que o Sandro gosta De fazer E como você mesmo disse Ele fez pessoalmente Então eu acredito Que a escola venha muito bem É, o arrastão O samba é melódico Arrastão tem Tem chão Não é isso, Verônica? O arrastão tem chão Porque a comunidade É muito unida A comunidade abraça O presidente de Armênio Eu particularmente posso falar Porque é meu amigo pessoal Ele é muito comunidade Ele abraça Os componentes da escola E a escola abraça o arrastão Com isso a gente começa a ver os segmentos Comissão de frente Paulo Alcântara Então Comissão de frente O significado é Pirapora Do Tupi Guarani A palavra Pirapora Significa pulo do peixe Pira significa peixe E pora significa pulo A comunidade de frente Vai sintetizar Essa experiência Dos peixes A partir dos movimentos Que eles fazem Uma coisa muito interessante Mônica que você acabou de observar Você estava falando sobre as inclusões Detalhe Quem está na comissão de frente coreografando É Renata Munier Uma das coreógrafas com limitação visual Ou deficiência completa visual Ganhadora de vários prêmios Como Prêmio Machina Plumas e Paeteis Em São Valente Nossa que emocionante Vamos ver se a gente localiza a Renata Quando ela passar aqui Olha ela aqui Essa é de verde Gente Essa é de verde Ela tem uma deficiência visual Severa Mas é uma coreógrafa Premiadíssima No Carnaval E Rio de Janeiro Não é Verônica? E outra coisa Sim, sim E outra coisa Ela cuida dos casais Mensalho e Porta-Bandeira Durante todo o ano Eu sei porque Eu executo um trabalho Lá na quadra O Armênio me deixou à disposição Para me Movimentar o meu projeto Mensalho e Porta-Bandeira Lá E ela todo sábado Durante todo o ano Ela cuida dos casais Mensalho e Porta-Bandeira Dos três casais Com todo carinho Dando aula de balé E depois fazendo aula De dança Mensalho e Porta-Bandeira Nossa, é legal ver Como é que o carnaval É claro Que é a arte A cultura É esse fenômeno Que acontece Mas ele também É uma forma de união É uma forma De políticas sociais Para ajudar a comunidade É a arte Como forma de criar Futuros profissionais Desses segmentos Que alimentam a festa Né Luizinho? E são essas diversidades Que fortalecem A comunidade Que faz com que a comunidade Participe Com que a comunidade Se integre E aí a resposta É essa Que nós temos aqui E é que o próprio Presidente falou Essas roupas Foram confeccionadas Todas pelo Sandro E por essa comunidade Que está aí Vamos ver a evolução A apresentação Da comissão de frente Quem está dando o braço Para ela é outro coreógrafo João Paulo Machado Que inclusive ele tem um projeto De coreográfico Que funciona dentro da casa Carlinhos de Jesus Sim, sim É talentosíssimo Ele cuida dos casais Do Maestral e Porta Bandeira Com muito carinho Sabe E ele tem ciência Daquilo que ele está fazendo Né Porque tem coreógrafos E bailarinos Que não estão aptos E preparados Para cuidar De Maestral e Porta Bandeira Mas hoje nós temos Uma grande safra Dos que são aptos Que estudam a nossa dança Interagem E melhoram a nossa dança Conseguem nos ajudar Né Porque a nossa dança É uma dança tradicional E a gente tem o apoio Dos coreógrafos Para poder estar refinando A nossa dança Colocando gestos Mais leves Melhorando Fazendo tudo aquilo Que é possível Dentro do espaço coreográfico Né Para a gente não Deturpar a tradição Mas melhorar a dança E alvar um pouco A nossa dança Né E E o último É uma pessoa Maravilhosa Para isso Ele tem amor Naquilo que ele faz Mais uma ala Bem bonita Rosa Né De paleta de cores Né É a flor de lótus É uma Uma flor É Da índia E olha aí Nossa senhora Aparecida Nesse tripé Essa santinha Querida por todos Né Nem precisa Ser católico Para isso E olha aí O povo Do arrastão Contrair por nós Eu sou Perigo O caipira Vila fora Goiá e o povo Do arrastão Contrair por nós Nossa senhora Sou índio Sou índio Contemplando a natureza Fácil Fácil Com a limpeza Que nos deu Canta Luzia Olha que lindas As baianas Ele fez a Ele criou Nas baianas Ele conseguiu Colocar Elementos Importantes Do enredo Todos Na baiana E não ficou pesada E não ficou pesada Não ficou De difícil compreensão E não ficou De uma forma De uma forma Como se Quando você Coloca muita coisa E que você Acaba Confundindo O entendimento Ele fez isso Mas o entendimento Ficou perfeito A ala das baianas Que você viu Agora há pouco Na sua tela É chamada De devotas De aparecida E representa Toda mulher de fé Devota De Nossa senhora Aparecida Pois a imagem Da santa Surgiu pela mão De mãos De dois pescadores Que enfrentavam Dificuldades Para encontrar peixes No rio Paraíba do sul Após a descoberta Da imagem Eles conseguiram Encher a rede De pesca Alimentando Suas esposas E filhos É, ela representa Uma noiva Com um buquê E mostrou pra gente Lá na concentração Que ela tem um amuleto Uma pequena Nossa senhora Tá no buquê A gente viu Ela mostrou O nome dela é Luciana Catra A rainha de bateria Olha lá Ela tá mostrando Olha o amuleto dela Aguardou de novo Vamos ver se mostra Olha o amuleto dela Olha o amuleto dela Aguardou de novo Vamos ver se mostra Olha o amuleto dela Olha que imagem bonita, a evolução do primeiro casal de Mestre Salle corta a bandeira, enquanto a virabora à frente, da comissão de frente. Verônica, já dá para ver o primeiro casal aqui. Ah, tirou agora. Mas olha, a Renata e o outro coreógrafo. João Paulo. João Paulo. João Paulo. Já se despediu, estou na saída da cabine. A gente fizeram uma reverência belíssima. Com muita tranquilidade, eu observei que nessa noite poucos casais fizeram uma reverência tão bonita. A gente fizeram uma reverência belíssima. A gente fizeram uma reverência belíssima. E bem em frente à nossa cabine, o primeiro casal de Mestre Salle corta a bandeira. Vocês já viram a imagem. Olha eles aí. Olha que bonito. E com esse dia claro, com esse sol apino, o verde fica mais verde, né? E a fantasia deles representa a água do rio Paraíba, do sul. Olha que imagem legal, cara. Muito sol, as alegorias, elas formam sombras, claro, por causa do sol. E é um outro momento na avenida, né? Para você ver que o sentido em que caminho, a procissão é correta. Porque se fosse o contrário, nós iríamos dar de frente com o sol nas vistas. Então, um sentido contrário muito pertinente. Luzia, e a imagem se aproxima. A homenagem é feita com essa escultura num tripé. E eu gostei muito da imagem, uma imagem vazada, com contornos. O que dá realmente você entender que a Nossa Senhora de Aparecida é o manto e a coroa. Então, eu gostei muito desse tripé, muito, de extremo bom gosto. E nessa ala, você tinha falado sobre as duas cadeirantes, mas tem um deficiente visual também. Aqui, ó. Eu acho que é. É sim. Aliás, acho que não é um. Acho que são mais. Sim, só mais. A gente vem acompanhados. Tem alguns deficientes. É. Eu até acredito que seja a ala que a coreógrafa leva. Sim. Que ela se apresenta na Rocinha, nas outras escolas em que ela desfila, ela leva essa ala. Isso. Mas muito bom saber da inclusão, né? Por parte da escola. Agora, você que não dormiu, que ficou acordado para ver o arrastão de gachadura, espera que daqui a pouco, na tua telinha, vai passar a ala das baianas de um rosa fuxo maravilhoso. O acabamento na cabeça das baianas com essa rosa foi de extremo bom gosto, muito bem pensado. Não falei? Não falei? Mala maravilhosa. São as devotas de Nossa Senhora Aparecida. Com vários homens ali, com essa baiana maravilhosa, com essa fantasia maravilhosa. Amém. Amém. E agradeço em oração Por essas águas Não cristalizam Ação no céu da imersão E os outros Obre os joelhos ao céu E agradeço em oração Por essas águas Não cristalizam Ação no céu da imersão E a fé E a fé Que alimenta a vida Em da imagem surgida Do maraí Eu sou meu povo É morto sem procissão É bem Perde a paz e a fatura A certa inovação Sentimento que o encerra Por você bem Segundo casal de Mersalho Porta Bandeira Pedro Lucas e Ingrid Araújo Representando o povo São Ferro A Ingrid Segunda Porta Bandeira É filha da Fernanda Primeira Porta Bandeira Boca e Ingrid Araújo 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 Música Música Apresentação da bateria para os jurados. Música Ó, mais uma bateria, dessa vez da Rascão de Cascadura, a quarta a entrar no recuo. É isso. Música Chegando aí o terceiro casal de mestre Salle, porta-bandeira, humilho e espantalho. Júnior e Lavinha. Lavinha que é a minha aluna do meu projeto, mestre Salle porta-bandeira. Ai, que legal, parabéns, Verônica. Música Artu Alcântara, corrigindo o nome do mestre Salle. Artu Alcântara e Lavinha. Música Música Mestre de bateria, que a gente não disse, é o mestre Léuzinho. Música 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 Olha ele aí, mestre Léuzinho, da bateria de arrastão de cascadura, que está no recuo. E a rainha da bateria, uma noiva, Luciana Catra. Música Música E olha a rainha da bateria, Luciana Catra, mostrando de novo a santinha dela. E a bateria do mestre Léuzinho saindo do recuo. Música 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 Mas será que ele sabia que era santa? Não sabia não, não sabia não. Bom, sabendo ou não sabendo, foi uma cena, foi uma cena, né? A última pessoa que eu vi chutando uma santa foi ele. Sabe o que deu a entender? Que ele pensou ser uma cabine jogadora e chutou para que ela não pegasse. Ele achou que não era nada, que era um pouco de nada. Algum obstáculo que pudesse atrapalhar a samba, até porque é bem pequenininha a imagem, então ele não... E olha aí a bateria. Fantasia de padre, né? Ou não, não enganada. Por essas águas, tão cristal e renaz, Mas o do céu vai com o outro... Eu não vi o Sandro Ombres passar, não vi o carnavalejo. Eu não vi agradeço em oração, Por essas águas, tão cristal e renaz, Mas o do céu vai com o outro... A fé, a fé, a fé, a fé! E a liberta a vida, E aí? Vem da imagem surgida, Do Paraíba. E é... Oi? E é... 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 Pra proteger a rodada Alegria, alegria, alegria Sou peregrino pelo chão Vou cair, pira, pira, fora Goiânia e o povo Do arrastão Volta por nós, canção Olha aí, olha aí Sou peregrino pelo chão Vou cair, pira, pira, fora Goiânia e o povo Do arrastão Volta por nós, nossa senhora Sou índio, sou índio Canta! Contemplando a natureza Fascinando com a princesa Que nos deu um criador Quais águas Que movem o buço do rio Que alimentam o vazio Onde? A casa dele Dispersão E aí, arrastão de cascaduras Já chegou aí? Ô Mônica, tá passando por aqui Eu tô aqui com o primeiro casal Do mestre de saúde Porta Bandeira O Douglas e a Fernanda E olha, aqui tá dando 30 graus E olha a roupa da Fernanda Como é que tá aí, ô Fernanda? Deu pra desfilar bem Com esse calorão? Deu pra desfilar bem Deu pra aguentar firme Tudo pela nossa escola Tudo por cascaduras E tudo por esse presidente Maravilhoso Eu não tenho palavras Pra agradecer Por ele ter acreditado em mim E ter dado a chance De eu defender esse pavilhão Que é do meu bairro E é isso, gente É muita emoção Vocês estão desfilando aqui No quintal de você No quintal de casa A gente tem a obrigação De fazer tudo certo E aí, Douglas Como é que foi o desfile? Como é que tá pra você? Como é que foi desfilar de dia? Foi tudo muito lindo Pra quem quer ser campeão Não importa o horário Se é noite, se é dia Se tá sol, se tá chuva Nós ensaiamos meses Pra poder honrar Tudo que o presidente Armênio Fez pela gente É uma honra Tá vestido assim tão bem Nós estamos hoje Desfilando no quintal de casa Arrumando as malas Pra ano que vem Está na Sapucaí, Cascadura Vocês merecem Isso aí, se Deus quiser E o Armênio O presidente da escola Tá aqui do lado E aí, muito feliz Com todo um olhado aqui Inençoado Tô muito feliz Muito feliz É... Foi um carnaval bem difícil Pelas condições financeiras A gente teve que se reinventar O Sandro Gomes Nosso carnavalesco Ele é um cara que Que assim Que transforma tudo Então assim A escola Ela não veio enxertada de nada Ela veio A escola foi feita pra esse desfile Cada ala Cada coisa O carro Que eu fui muito criticado Que era um carro pequeno Mas tudo Tudo Foi em prol Desse desfile Até porque assim O carro não é o mais importante As pessoas acham Que carro alegórico É o mais importante O mais importante É a santa Isso aqui é uma homenagem A Nossa Senhora da Aparecida Não é só um desfile É uma grande homenagem O que vocês acharam aqui Da nova Da nova Entendente? Eu gostei muito A gente desfila A gente não é Não passa bate-bola Não passa criança Não tem que olhar cachorro Nada disso A gente hoje tem Uma área de espetáculo nossa Obrigado Mônica Voltamos com você Você sabe que eu sou fã Desse presidente de escola Ele é muito legal E esse posicionamento dele Em relação ao tamanho do carro Me parece assim É um cara preocupado Com o desfile Afinal Ele não está na Sapucaí Ele está aqui É importante A fazer o trabalho dele E isso dele falar também Que o desfile Foi feito pra cá Em termos de fantasia Alegoria Também é muito interessante Porque ele acredita Porque ele não tem Acredito em nada de ninguém Ele fez coisas humildes Mas pra esse desfile mesmo Pra essa temática mesmo Não é, Paulo? Ele acredita que o menos é mais Ele produziu menos Consequentemente Errou menos